Olá, olá a você! Seja bem-vindo ao primeiro vídeo desta série que eu estou fazendo no meu carro, porque é o único tempo que eu tenho para gravar vídeos e às vezes eu estou aqui no trânsito e quero trocar uma ideia com vocês que acompanham o StageCast. Bom, vamos lá. Primeira coisa que eu quero falar, que eu estou na cabeça há muito tempo para falar com vocês, é sobre banda cover ou banda autoral. É uma questão que isso é infinita, eu acho que todo mundo sempre fala desse negócio e eu acho que no fim do dia é uma questão que nem é muito uma questão, porque assim, se a gente está falando de músicas, tem várias propostas aí no meio, né? Seja tocar músicas dos outros ou tocar as suas. Mas beleza, isso é meio óbvio, vamos falar um pouco mais das diferenças assim no mundo real de cada uma, né? Quando se fala de ter banda cover, a gente pode expandir mais o leque, porque não é só banda cover daquelas que o pessoal se veste, fala, toca igual a uma banda original, né? Puta, cara, você tem banda que faz versão, você tem banda que faz baile, você tem banda que toca em evento corporativo, você tem banda que faz festival, banda que toca em casa de show, banda que faz tudo que é tipo, né? Então assim, apesar de você não estar tocando a sua música, você tem um monte de opções ali no meio para você trabalhar com música. Porque, beleza, eu estou tocando músicas dos outros, mas eu estou tocando num casamento. Eu estou tocando num bar que só toca esse tipo de coisa na noite, né? Não tem autoral em alguns lugares, né? Então, bom, eu acho que a grande diferença aqui para a gente começar a falar, já iniciando isso, é que a diferença de banda autoral e banda cover, ou banda que toca música de outras bandas, é que uma você cria a demanda e outra você atende uma demanda. Porque, eu falei agora de banda de casamento e banda de evento. Pô, a banda de casamento, ela às vezes quer que você toque de tudo, né? São essas bandas aí que toca desde um Metallica até um Team Maya, né? Na mesma noite os caras tocam de tudo, depende do que os convidados quiserem, depende de, de repente, por experiência, o que a banda acha que funciona melhor ali no momento, né? E nunca vai ter um caso que vai chegar e vai querer que você toque suas músicas, né? Ah, galera, casamento aqui do fulano, a gente vai tocar agora um som que a gente está fazendo há um tempo. Não acontece isso, porque no fim do dia as pessoas não querem ouvir a sua música, elas querem ouvir aquelas que elas já conhecem, né? Porque aí a gente entra num outro segundo, né? Entra num outro ponto aqui, que foi o que a gente está falando agora, que é você criar a demanda, né? Ou seja, você cria as suas músicas, né? E depois você coloca elas para as pessoas ouvirem, né? Você distribui elas, você divulga, você faz a sua imagem, você gasta com foto, você às vezes vai fazer vários shows aí para não ganhar nada de cachê em troca de poder gravar uns materiais, né? Fazer essas coisas para você ir se promovendo, né? Então, assim, você tem outra abordagem de fazer as coisas de quando você tem uma banda autoral e quando você tem uma banda que toca músicas dos outros, né? Digamos assim. Então, na minha opinião, se você olhar no fim do dia, né? Se você dar uns passos para trás, a minha opinião é o seguinte. Tudo é trabalho, né? Porque se você está em uma banda dessas assim, que eu falei até agora, né? Tocar em eventos, tocar em bar, atender uma demanda, você está tocando para ganhar um dinheiro. Ah, beleza, eu adoro tocar, eu gosto do som que a gente faz e tudo, mas está ganhando um cachê ali, né? Tem lugar aí que você vai ganhar pouco, vai ganhar por entrada também, tem lugar que você vai ganhar um big de um cachê, né? Às vezes você vai fazer um evento de prefeituras, vai tocar num evento corporativo, você vai ganhar um dinheiro bem bom assim. E às vezes, para preencher a agenda, para ter recorrência e no final do mês somar bastante, você toca em bar, toca em casa de show e vai sumando tudo, né? Então, assim, é um trampo, né? Pô, sei lá, você tem uma banda autoral aqui, meu Deus, o projeto da minha vida. Cara, às vezes chega numa sexta, num sábado, e você não tem nada para fazer com a sua banda autoral. Cara, que te impede de tirar 10, 15 músicas de qualquer banda aí, fazer um sub, tocar na noite e ganhar. E com esse dinheiro você gastar com as coisas da sua banda autoral, né? Então, assim, no fim do dia, é tudo trabalho, né? No fim do dia, você vai escolher se você quer ter um projeto mais ambicioso e emplacar suas músicas, emplacar o seu show, vender o seu merch e tudo, ou se você já vai entrar meio que num produto pronto, quer ter uma banda cover, uma banda de evento, uma banda que toca variado, enfim, né? E já vai meio que entrar em um circuito com coisas que já existem, né? Não que autoral as coisas também já não sejam meio pré-definidas, né? Mas eu acho que tem essa diferença. Eu acho que se você for uma pessoa que gosta mesmo assim de música, que é envolvida com música, eu acho que não te impede, assim, você tirar, aprender as músicas novas e fazer as duas coisas, né? Investir num projeto seu e também tocar na noite em outras coisas, que às vezes não tem a sua cara necessariamente, né? Mas, né, você tá ali tocando, você tá ganhando experiência de palco e tal, né? Então, tá ganhando dinheiro também, então, assim, não é perdido, né? Essa é a minha opinião sobre banda cover e banda autoral. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal do Stagecast, me fala se vocês gostaram desse formato de vídeo gravando aqui no carro, assim, na verdade eu encaixei a GoPro aqui no para-brisa, né? Mas dá pra colocar um ângulo melhor, que é a câmera mais perto de mim. E eu vou gravar sempre vídeos assim, sem corte, sem edição, sem nada. E vou postar aqui no YouTube pra trocar uma ideia com vocês sobre essas coisas, tá bom? Na descrição aqui deve ter algum link com algum curso de guitarra, alguma coisa que seja muito interessante, né? Pra quem tá lá ouvindo isso que eu tô falando, né? Eu acho que você se envolver com a música mais ainda, né? Você tocar um instrumento, você adquirir conhecimentos que vão, além do fato de você apenas ouvir ela, vão ajudar muito você a curtir muito mais essa arte, tá bom? Então não se esqueça de se inscrever aqui no canal do Stagecast, de comentar comigo se vocês gostaram desse formato de conteúdo e a gente se vê no próximo vídeo que eu vou gravar daqui a pouco, porque falta 40 minutos pra chegar no meu trabalho. E aí E aí E aí